E aí meus amores, tudo certo com vocês gente linda? E o vídeo hoje meus amores é o vídeo que vocês mais amam no canal que é comprinhas na 25 de março, gente Bom meus amores, eu mostrei bastante coisas pra vocês, eu espero que vocês gostem Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de clicar em gostei pra mim, se inscrever no canal porque a gente estamos crescendo, gente E gente, para tudo, quem não me segue no Instagram, para tudo, você não me segue no Instagram? Então meu Instagram é feminino underline vida, para dar um pause e vai lá me seguir que eu estou esperando vocês Eu estou compartilhando por tudo lá, com tudo, por tudo, tudo, tudo mesmo pra vocês Estou compartilhando com vocês stories, produtos que eu estou amando, que eu não estou gostando Compartilhando dia a dia mesmo e postando várias fotos bacanas Então vai lá me seguir porque eu estou esperando vocês E antes de tudo, roda a vinheta! Gente, eu confesso que esse vídeo está sendo uma luta pra gravar porque está fazendo esse barulho Eu não sei se vocês estão escutando um barulho de serra, sabe? Mas se eu não gravar esse vídeo agora, vocês vão ficar sem vídeo Porque eu vou arrancar dois dentes hoje e eu não vou poder gravar pra vocês tão cedo Então meus amores, eu vou começar primeiro Eu fui lá na 25 de março, passei no Amarinho Fernandes E eu achei algumas coisas bacanas de maquiagem lá no Amarinhos Fernandes Eu achei esse corretivo da Fenza que é lançamento, ninguém tem, ninguém tem mesmo Que foi muito baratinho, foi R$3,90 Comprei um tom mais escuro e um tom um pouquinho mais claro, gente Eu vou abrir até com vocês aqui, calma Agora a luta é abrir isso aqui, porque não é fácil não Eu achei muito bacana esse corretivo da Fenza Deixa eu abrir um Deixa eu abrir os dois pra vocês verem Eu achei muito legal, achei que eu ia gostar e vocês também iam achar muito interessante Não sei se é bom, vou testar, aí eu falo pra vocês Mas parece ser seco e bom também, gente Eu gostei, foi muito baratinho, eu comprei esses dois porque eu achei muito barato Eu quero testar e foi R$3,90 da Fenza, da Amarinhos Fernandes Comprei também três pincéis, um pra esfumar e um pincel chato, sabe? É com a ponta bem reto Ó, um pra esfumar e um pincel chato É um pincel reto Ele é da Miss Friend e é muito, 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 muito bom Já tem um pincel dessa marca Foi super barato, não sei se vocês conseguem ver o preço aí Foi R$3,70, muito mega barato E pincel nunca é demais, né? Comprei também da Ruby Rose Sombra de sobrancelha, que eu amo, eu já tenho O meu tá acabando Que é esse aqui, ó, da Ruby Rose Foi R$4,90, ótimo, ótimo e muito baratinho Do Amarinhos Fernandes, foi só isso, gente Agora eu vou passar, deixa eu preparar pra vocês Pra essa loja, vamos ver que loja que foi Eu deixei a notícia até aqui, ó, pra vocês não me matar e falar Ai, só que não tá o nome da loja Deixa eu ver se eu lembro Ah, foi na Mauro Biju Foi na Mauro Biju, lembrei Comprei esses pincéis, que é da China Ele é da marca Relô Mini Contei 5 pincéis E, gente, vocês vão morrer Quando saber o preço Ele vem com pincel reto Pincel chanfrado Pincel para pó e blush Pincel para blush e pincel para pó Muito ótimo Tem 5 pincéis E eu paguei Até aqui R$32,00 nesses 5 pincéis Muito barato, só porque é pincel da China E a qualidade dele é muito boa É macio Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês Espero que eu não tenha Não tá aparecendo esse barulho no vídeo Porque senão vai ficar tão chato o vídeo Ó Ó Ai, é muito macio Não vou me arrepender R$32,00 pago com sucesso Ó, você pode até ver, ó Muito macio Vou gostar sim Foi muito barato Ó esse aqui Olha esse Ai, vou gostar sim Foi muito barato R$32,00 nesses 5 pincéis Só porque é da China Minha filha Muito barato Lá na Mauro Biju Na 25 de março Na ladeira do Porto Geral Tá bom Comprei também na Mauro Essa máscara transparente Que eu não tinha nenhum Que foi R$4,00 Deixa eu ver que marca que é Não tem marca Só tá escrito Marca É... Ah tá Acabei de achar Safira R$4,00 É transparente Sabe, gente É muito bom ter o... Rímel Uma máscara transparente Comprei também Que eu quero testar muito Essa caneta Delineadora Para os olhos Da Belle Angel Deixa eu abrir pra vocês Pra vocês verem a ponta Eu também nem sei Se a ponta é fina Se é grossa Comprei por comprar Deixa eu ver o valor Antes de tirar R$6,30 Lá na Mauro Biju Foi R$6,30 Pega barato, né gente Vai aí nessas perfumarias Vai tá R$15,00 R$20,00 R$25,00 Ó A ponta é assim Deixa eu ver É um pouquinho grossa É grossa Ó E é bem pretinho mesmo Tem um cheiro de álcool Alex Não sei se dá pra ver Mas eu quero testar Pra ver se é bom Da Belle Angel Foi R$6,30 Falei que foi R$6,30 Nem lembro mais Mas foi mais ou menos isso Comprei chuchinhas Que é muito bom Gente Ter Que chuchinha gente Eu largo uma linha Uma linha E eu perco E cada um desse foi Ó Cada um não Isso aqui foi R$1,50 E esse R$1,50 Muito baratinho Na Mauro Biju Chuchinhas A última coisa Que eu comprei Na Mauro Biju Foi esses três brincos Muito lindo Paguei R$2,60 Olha que fofo Muito lindo né gente Muito, 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 muito Muito fofo Achei muito fofo Vamos lá Pra outra loja Pra XBZ Gente XBZ Comprei um espelho Da cor de ouro Que eu achei muito, 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 muito lindo Resolvi comprar Deixa eu ver Deixa eu ver se a notinha Tá aqui Tá aqui a notinha E eu paguei Nesse espelho Gente Foi R$15,50 Vou montar até pra vocês Eu tô indo rápido Porque pro vídeo Não ficar muito cansativo Pra vocês E vocês Injoar Mas eu amo Essa cor dourada Sabe Vou até montar pra vocês Deixa eu ver se eu consigo Vamos lá É super Ui Super fácil Não é? Ó gente Ele fica assim Olha que fofo Ah, acho muito lindo Acho muito lindo Eu achei lindo Foi muito barato R$15,50 E eu gosto pra me maquiar Comprei também na XBZ Essa caixinha Pra me guardar Minhas coisas Eu não sei se eu vou guardar ainda Não sei se eu guardo maquiagem Se eu guardo Não sei Ainda tô pensando Vou montar com vocês Calma aí É assim Olha quem apareceu aqui A Amora Filha Vem aparecendo um vídeo Olha aqui Olha a Amora Olha Amor de mamãe Filha Ela só tá minhando Acho que ela tá Não sei Mas ela só tá minhando Essa gatinha Vai lá brincar Que a mamãe tá gravando um vídeo Vai ficar aparecendo Seu barulho Aí fica assim Gente Essa caixinha Pra guardar Qualquer coisa Eu tô pensando Que eu vou guardar ainda E É grande Cabe bastante coisa aqui Dá pra guardar Pra guardar meus trequinhos E eu gostei muito Porque é rosa Tudo que é rosa Eu amo Deixa eu ver Qual foi o valor Organizador 6,75 reais Gente Deixa eu ver O que eu comprei lá Comprei também Um corretivo Da Fenza Também Que esse aqui Eu já usei Eu amo E a Amora Tá aqui Disse lá Que eu amo Amor De coração 3,50 centavos Esse corretivo É muito bom Muito pigmentado E eu já usei E é o segundo Que eu tô comprando E eu amo 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 Comprei também lá Que eu achei muito interessante Essa máscara Para sobrancelha E ela vem É da Playboy Ela vem com pentinho Aqui E é um líquido Gente Eu nunca testei Eu vou abrir aqui Pra ver se é bom Com vocês Será que é bom Não sei nem se é o tom Da minha pele E o que eu achei interessante É que vem com esse pentinho Opa Dá pra tirar Acabei de ver Que dá pra tirar Eu pensava que eu quebrei Mas não Dá pra tirar E é assim Gente Ah E ele é um marrom Chocolate Assim Marrom Bem escuro E eu vou usar Vou usar sim Eu vou testar Qualquer coisa Mas eu mostro pra você No Instagram Do Stories Eu mostro pra vocês Se é bom ou não Ou se não Eu posso gravar um vídeo Só sobre Essa máscara Tá Não sei se dá pra ver Mas assim Aparentemente Eu gostei sim Vamos ver Se eu vou gostar mesmo Vou usar Vou usar Vou usar Se eu gostar mesmo Eu faço um vídeo No Stories Pra vocês Tá bom Falando lá E quem não me segue Pode me seguir Lá no Instagram Feminina Underline Vida Tá Comprei também Canetas Ah Antes de mostrar as canetas Deixa eu mostrar a sombra Que eu comprei Da Playboy Ela foi Cadê Sombra Mate Playboy Três reais E ela é branquinha Super pigmentada Mesmo Vou abrir pra vocês Também Olha que fofo Três reais Da Playboy Ai muito 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 barato Gente Gente do céu É mais pigmentado Do que eu pensava Olha isso Eu tava gravando Pra vocês Mas de repente A bateria da câmera O que Descarregou Então Tava falando Da sombra Da Playboy Da Playboy Cadê ela Ela é muito Pigmentada Não sei se deu pra ver Vocês ver Porque na hora A câmera descarregou Olha isso Muito pigmentada Gente Pelo amor de Deus Valeu muita pena Era pra mim Ter pegado Outras cores Foi três reais E é muito pigmentada E a Mora Tá aqui De cima Aí Deixa eu ver Aí da XVZ Eu comprei Cinco canetas Muito boas Cada um Cadê A notinha Cada um Foi um real Cada um foi um real Foi cinco canetas A cinco Deu cinco reais E na XBZ Só foi só isso mesmo Não sei se tem endereço aqui Não tem endereço Aí gente Lá no Vem de cinco Mesmo Na lojinha Que vende Um monte de coisa Sabe De biju Um monte de brinco Eu comprei Cinco brinco Por dez reais E cada um Mais lindo Do que o outro Vou mostrar todos Pra vocês Olha esse Que lindo Muito barato Cinco brinco Por dez reais É muito barato Olha esse Que fofo Gente Achei muito lindo Gente Olha esse Que chocante Sociedade Deixa eu arrumar Pra vocês Ai Que tortei Ó Agora sim Né Deixa eu arrumar Olha que lindo Achei muito fofo Olha esse Com Ouro velho Com pedrinhas Lindo Né Olha esse aqui Preto Com azul Turquesa Olha que lindo Achei muito lindo 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 Tive que comprar Tive 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 Comprar 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 Olha esse Também Que eu achei fofo Eu tava Numa vibe De brinco Pequeno Agora eu tô Numa vibe De brinco Grande Grande Cada um Mais lindo Do que o outro Vocês gostaram Cinco por dez Vocês gostaram Eu amei Gente Bom A comprinha Só foi isso Isso mesmo Acho que eu mostrei Acho não Tenho certeza Mostrei tudo pra vocês Meus amores Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que eu fiz com todo amor do mundo pra vocês Eu guardei Eu comprei esse negócio aqui Essas coisas da 25 Faz tempo Mas eu não queria usar nada Sem mostrar pra vocês Aí hoje deu tempo Gravei o vídeo Estou muito feliz de compartilhar tudo com vocês E comenta aqui embaixo pra mim Qual foi Qual coisa que vocês gostaram mais E se vocês querem Algum vídeo Só específico De alguma coisa Tipo do Da máscara Interessante Ou só falando Dos pincéis Da China Que foi Trinta e dois reais Pode Pode mandar pra mim Por favor Comenta Comenta Que eu vou adorar fazer Esse vídeo Bom meus amores Antes de terminar esse vídeo Não se esqueça De clicar muito Mas muito Milhares de vezes Em gostei Por favor Se inscreva no canal Porque a gente Estamos crescendo Gente Não se esqueça De me seguir No Instagram Feminina Underline Vida Porque eu estou compartilhando Tudo por lá Estou compartilhando Essas coisas aqui Também Pra vocês Eu espero vocês Lá no meu Instagram Que eu estou compartilhando Várias fotos Um big beijo No coração De cada uma de vocês E até a próxima Tchau